Bem, vamos agora à previsão do tempo? Vamos lá, tivemos mais uma tarde quente e muito seca aqui em São Paulo. Então vamos falar com a Fernanda Azevedo, que já está aqui em nosso estúdio. Boa noite, Fernanda. Bom, eu sei que tem uma aproximação de uma frente fria, você já nos alertou desde o início da semana. Agora, junto com essa frente fria, dá pra providenciar uma chuvinha pra aliviar essa secura aqui em São Paulo, Fernanda? Há previsão, pelo menos? Boa noite, providenciar lá com São Pedro, né? Bom, havia essa possibilidade de chover amanhã à noite, agora os meteorologistas dizem que chuva mesmo só no sábado, Laerte. E mesmo assim vão ser aquelas pancadas em pontos isolados que nem todo mundo vai sentir. Amanhã aqui na capital, máxima de 28 graus e aquela sensação de abafamento comum antes de frentes frias. Sábado já com chuva, então, e com ar mais respirável, como quer o Laerte. Domingo com queda brusca nas temperaturas, mínima de 11 e máxima de só 19 graus. Agora, um panorama do estado de São Paulo nesta sexta e tem chuva no extremo oeste do estado logo pela manhã. Até o fim do dia, essas pancadas também chegam até o litoral sul do estado. Agora, na capital, litoral norte, Vale do Paraíbe, nas demais áreas, o sol predomina e não há expectativa de chuva. E esse é só um aperitivo do que vem por aí. Vamos ouvir agora o que diz a meteorologista da Climatempo sobre os próximos dias. É no fim de semana que o tempo vira de vez na região da Grande São Paulo. A chuva na Grande São Paulo vem durante o sábado e aí é chuva junto com o frio. No domingo, a chuva já vai embora, mas o frio aumenta. A madrugada do domingo já poderá ser com recorte de frio na região da Grande São Paulo. Mas esse recorte poderá ser batido novamente na segunda-feira. A madrugada da segunda-feira poderá ser a primeira madrugada com temperatura abaixo de 10 graus na cidade de São Paulo. E na próxima semana, nós vamos conviver aí com noites e madrugadas bem frias em todo o estado de São Paulo. E tem mais uma coisinha sobre esse frio de maio. Para virar de maio para junho, já tem previsão de outra frente fria que vem trazendo também mais ar frio de origem polar para o estado de São Paulo. Então, esqueçam esse calorzinho dessa semana. A próxima é de reforço de casaco. É isso aí. Fico alerta aí da meteorologista Josélia Pegorim. E Fernanda, conta pra gente como fica o tempo pelo Brasil. Vamos começar por onde? Por onde chove, por exemplo? Combinado, não vamos sim. Porque tem previsão de temporais no sul e lá no nordeste. No sul é por causa da frente fria. As pancadas já começam hoje. E atuando junto com a frente fria, tem uma área de baixa pressão que ajuda a canalizar as instabilidades até o oeste do Mato Grosso do Sul. Neste outro mapa, dá pra ver bem essas áreas em azul, com previsão de chuva volumosa, desde o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e aqui chegando ao centro-oeste. No nordeste, outra área que sofre com alagamentos é essa ponta aqui, que vai desde o recôncavo baiano até Sergipe. A região mais central do país segue sob uma forte massa de ar seco, com temperaturas ainda mais altas. Por aqui, como a gente viu, a gente se despede do calor amanhã. É isso, Bessoa Fernanda. Obrigado pelas informações e até amanhã. Obrigada, Fê.